Há muito tempo de amizade, você é feliz com a nossa amizade? Que isso, irmão, você... Mó satisfação. Cada sucesso seu é um pouco do meu sucesso, sabe? Eu fico vendo assim e falo, porra, um dia esse cara vai me pagar tudo o que eu fiz por ele. Já pagou há muito tempo. E eu não esqueço, quando eu fazia umas participações nos shows que você fechava, porque o Paulinho Serra é o cara que faz show pra duas mil pessoas no lugar, no sábado, no domingo, ele também tá fazendo o boteco em campo grande, e aí, brother, eu ia certo e que era porra, era uns 100 reais, 150, um dia tu botou um dinheiro na minha mão aqui que eu vi que o bolinho tava um pouco maior. Bovó, né? Igual vó, igual vó! A vó parece que ela tá entregando cocaína, ela tá... Vem aqui! Vem cá! Vem aqui, garota, bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Toma aqui pra você. Toma! Porra! Guarda, nem fala nada pra tua mãe, não! Deixa o dinheirinho pra você. É, cara, a vó parece que tá fazendo um negócio errado. Pô, mas eu quando comecei a contar, eu parecia que tava passando uma pina aí, já em casa, sinistro, comecei a contar, eu falei 50, 100, 150... Ih, deu errado. 200, 150, 300... Jesus do céu! Tu me deu 500 conto, porra, a lágrima cai aqui, assim, ó. Aí foi o dia que eu liguei, eu falei, Paulinho, tu não deu errado, não? Ele, pô, tô vendo isso agora. Mentira, eu vou não. É porque nesse dia lotou a mais, tu me deu uma mais. Você é um cara que tem esse coração gigante. Tô falando que é televisão, não. Você é um cara com a sensação gigante, maravilhoso. E você também tem uma visão do tipo assim, ó. Tu encontra uma galera foda que tu fala assim, ó. E tu dá oportunidade. Não é todo mundo que tá certo. Na bote tu jogou. É, é, é. Mentira, meu amor. Ele me deu uma oral, ele me deu uma oral. Mas é porque quando eu mandei um vídeo pro Paulinho Serra por uma rede social lá, ele viu a gente e já me chamou de cara pra fazer uma participação sem nem saber se eu ia te matar. É, a gente não se conhecia, né, cara? É, a gente não se conhecia. Eu cheguei lá no Norte Shopping, no Chato Miguel Palabella. Falei, pô, eu, o Maracujá. Ah, pô, esse moleque eu vi um vídeo deles. Faz aí. E você não fez isso só comigo, você fez com a galera também, né, meu irmão? Pô, o próprio Chico Anísio. Chico Anísio. Quando eu vi ele fazer de um salário, ó. Eu falei, cara, eu lembro, eu tava lá em Baraguape. Tava passando lá, tava fazendo turnê. Eu fazia muito circo nessa época. Sacaralho. Não, mas você sabe que tem um menino que ele faz imitação do Chico Anísio. Sim. Eu vi também um vídeo dele. Isso logo depois da pandemia. Aí entrei em contato com ele. Ele era caseiro e tal. Aí eu falei, cara, esse teu dom é foda, é muito legal. Pá, hoje o cara é comediante. É mesmo? Tá passando maior dificuldade. Não, mas ele faz... Não, mas ele faz... Não sei nem se é isso. Não, não, isso é brincadeira. Ele é o melhor imitador do Chico Anísio. Cara, eu não vi ainda. Queria conhecer esse moleque. Fabiano, lembrei. Fabiano. Fabiano, sucesso pra você, viu, meu irmão? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma participação num show teu, Paulinho olhou pra mim e falou, hoje vocês estão fodidos. E aí eu entrei e fiz a minha cena. Ninguém rindo aqui, ó. Entrou um amigo nosso que era pra fazer participação de 15 minutos. Fez quase uma hora. O amigo fez quase uma hora. Não vou falar o nome porque fica chato. Raul Franco. Aí... Maravilhoso. Saudade, Raul. Maravilhoso. Bom também, imitação, fazer as coisas. Irmão, mas tava água. Paulinho entrou pra Tereza. É isso aqui. Bom pra caralho. E é isso. Cada show é um show. Mas a gente ia fazendo. Aí teve uma participação que eu fiz, inclusive, também. Que eu era um cara que o Paulinho falou assim, ó. Finge que tu não sabe o que é teatro. Caralho, tu lembra, cara? Com saco de fofura. Só entra. Que aí eu shortinho parecendo morador de rua. Eu entrei a plateia e fiz assim, ó. Caralho. Descalço. O maluco invadiu o palco, eu juro. Que teve gente que deu uma levantadinha pra ir embora assim, embolada. Não, de camiseta. Descalço. Descalço, de touca. Um pacote de fofura na mão. Sim. Isso aí. E aí eu falava assim, pô, gosta de ajudar as pessoas. Tava vindo pra cá, encontrei um cara na rua aqui no sinal. E aí eu trouxe, tipo assim, também não é assim. Também não é assim. A Rafa fazia assim, ué. É tipo cinema? Eles tão vendo a gente aqui? Caralho, isso foi muito bom. Só que, porra, ele fez com muita verdade, cara. E vê o corpinho da pessoa que tá sentada na frente fazendo isso aqui, ó. Vou embora, hein.